Sem medo da rejeição, por Jia Jiang. Por que temos tanto medo da rejeição? Ainda que a maioria das pessoas tente achar motivos psicológicos ou traumas de infância, que sim, tem uma grande influência, o motivo principal é biológico. Basicamente, o nosso cérebro é programado para ter medo da rejeição. Quando vivíamos em cavernas e caçávamos animais selvagens gigantes, a nossa sobrevivência dependia de permanecermos juntos e trabalhando em grupo. Ser rejeitado pelo nosso par ou tribo significava ir para a floresta sozinho e enfrentar leões, lobos, ursos, mastodontes sem ajuda. Ou seja, ser rejeitado significava literalmente morte. Tá, mas e daí? Por que ainda temos tanto medo da rejeição? Pois então, não vivemos mais em cavernas nem temos que caçar animais gigantes. Se um grupo nos rejeita, podemos escolher mais um milhão de grupos. Se o nosso relacionamento acaba, podemos achar outra pessoa no mesmo dia. Então por que ainda temos tanto medo de rejeição? Bom, fomos caçadores-coletores durante milhares e milhares de anos. Mais especificamente por 90% da nossa história. E durante todo esse tempo, quem conseguia se manter em grupo sem ser rejeitado, tinha mais chances de sobreviver. Ou seja, o medo da rejeição não é nada mais do que um mecanismo de defesa que se mostrou essencial para a sobrevivência. Tudo que nos faz mais aptos a sobreviver persiste. Então isso é uma herança genética. Uma coisa que está implantada no nosso DNA. Tá, mas então por que não vencemos o medo da rejeição? Pois é, o medo da rejeição pode ter salvado muitos dos nossos ancestrais, mas não faz mais nenhum sentido na nossa vida moderna. Só que o nosso cérebro ainda não entendeu isso. A dor emocional da rejeição é tão forte e real que o cérebro libera opioides, as mesmas substâncias que são liberadas para aliviar a dor física. E ambas as dores ativam a mesma área do cérebro. Aliás, estudos mostram que os seres humanos preferem sentir dor física do que serem excluídos socialmente. Então, o sentimento é real, a dor é real, mas hoje em dia não tem mais utilidade nenhuma. Muito pelo contrário. É esse medo que te paralisa na hora de falar com aquela garota, ou de lutar por uma vaga de emprego. É o que te faz engavetar um projeto sem nem tentar. Ou seja, basicamente é o que te faz desistir dos seus sonhos. É o que te impede de conquistar o que você deseja de verdade. Quando você deixa de atraso do que quer por medo de ser rejeitado, você na verdade está sofrendo o pior tipo de rejeição que existe. A auto-rejeição. Então, resumindo, sim, o seu cérebro está errado. Ele entende rejeição como um perigo, mas ela não oferece mais perigo nenhum hoje em dia. E essa é provavelmente a principal causa de infelicidade das pessoas no mundo moderno. Todas as suas atitudes ou falta de atitude são determinadas pelo medo da rejeição, ainda que você não veja ou finja que não vê. Mas entendendo isso, podemos controlar esse medo. Ou se isso não for possível, até podemos sentir o medo, mas não deixar que ele nos controle. Foi quando se deu conta disso que Jia Jiang resolveu enfrentar um desafio. 100 dias de rejeição. A ideia é simples. Fazer pedidos e propostas absurdas com o único objetivo de ser rejeitado, até que o seu cérebro entendesse que a rejeição não faz literalmente mal nenhum. E finalmente se tornar uma pessoa à prova de rejeição. Essas foram as principais lições que ele aprendeu. 1. Às vezes é mais difícil ser rejeitado do que parece. Durante o seu desafio, Jia Jiang começou a notar que ouvia cada vez mais sim, independentemente do quão absurda fosse a sua proposta, simplesmente porque a probabilidade de conseguir algo pedindo é muito maior do que não pedindo. Como muito se diz, peça e será atendido. Além do mais, a cada rejeição ele ficava mais confiante e aprimorava as suas abordagens. 2. A rejeição é uma opinião. Você já parou para pensar que a rejeição é só a opinião de alguém? Uma outra pessoa pode ter uma opinião completamente diferente. Inclusive a sua própria opinião provavelmente é diferente da opinião de quem está te rejeitando. E quem disse que é o outro que está certo? A rejeição é totalmente influenciada por fatores culturais, históricos e psicológicos. E normalmente diz mais sobre quem rejeita do que sobre quem é rejeitado. Você pode oferecer diamantes para uma pessoa que está extremamente mal-humorada e ela nem olhar na sua cara. Van Gogh, por exemplo, foi rejeitado durante toda a sua vida. Hoje você encontra obras do pintor por mais de 100 milhões de dólares. Os quadros são os mesmos. Então o que mudou? 3. A rejeição tem um número. Se você insistir e seguir tentando mesmo depois de várias rejeições, as probabilidades estão a seu favor. Alguma hora alguém vai acabar dizendo sim. Harry Potter foi rejeitado 12 vezes antes de ser aceito por uma editora. Jay-Z, um dos maiores nomes do rap, foi rejeitado por tantas gravadoras que teve que abrir a sua própria marca independente, para aí sim conseguir um contrato com uma gravadora e lançar o seu primeiro álbum. Hoje em dia a marca que ele abriu representa artistas como Rihanna, Kanye West e Alicia Keys. Steve Jobs foi demitido da Apple, a empresa que ele próprio criou. Anos mais tarde ele foi readmitido, criou o iPod e o resto é história. Imagina se eles tivessem desistido na primeira, segunda ou até na décima rejeição. 4. Contornar um não. Às vezes simplesmente perguntando por que uma porta pode se abrir. Outras vezes você só tem que recuar um pouco, quem sabe adaptar o seu pedido. Mas nunca desista no primeiro não, nunca trate os outros como inimigos e nunca discuta. Tratar as pessoas como colaboradoras é muito mais eficaz, como se vocês dois estivessem tentando solucionar o problema juntos. Eu explorei esse tema no vídeo sobre o grande potencial, que eu vou deixar aqui no canto. Sozinho não vamos muito longe. Para atingir o grande potencial, precisamos das pessoas ao redor. 5. As rejeições não devem ser desperdiçadas. Cada rejeição é uma lição, seja de quão perseverante você é, de como aprimorar a sua proposta ou de como melhorar a sua abordagem e até de simplesmente aceitar que só controlamos um lado da interação, não controlamos as atitudes dos outros. E tudo bem que seja assim. Então nunca desperdice uma chance de aprender. 6. Escolher o seu público. É famosa aquela frase que diz que um bom vendedor consegue vender gelo para Esquimó. Mas a verdade é que um bom vendedor mesmo saberia que não vale a pena. Existem públicos muito melhores do que Esquimós para comprar gelo. Ou seja, você pode fazer a mesma oferta para duas pessoas diferentes e receber um estrondoso não de uma e um caloroso sim de outra. 7. Desapegar dos resultados. O importante é tomar a ação. Pense assim, no momento que disse oi, você já venceu. Você não pode controlar os resultados, só pode controlar a sua parte da interação. E quanto mais ação você tomar, melhor você se torna na sua parte. Por exemplo, se você quer ficar bom em conquistar garotas, você vai ter que sair bastante, frequentar bares, festas e lugares em que você possa interagir com elas. E o melhor que você pode fazer é desapegar dos resultados. Divirta-se com o processo. Você acha que os caras que mais têm sucesso nessa área são os que nunca são rejeitados? Muito pelo contrário. Eles são os que mais são rejeitados. Eles simplesmente não se importam e continuam tentando até conseguir. 8. Rejeição é algo bom. Ponto. Não importa o que o seu cérebro diz ou o que você achou a sua vida inteira. Não existe sucesso sem fracasso. Não existe conquista sem rejeição. E, paradoxalmente, quanto menos você se importar com as rejeições, mais conquistas você vai ter. Se você quer chegar em algum lugar na vida, é melhor se acostumar. Você vai ter que passar por muita, mas muita rejeição. E é isso aí. Eu mesmo fiz mais de 20 contatos sobre parcerias e propostas de negócios depois de ler esse livro. Coisas que eu vinha adiando sem nem me dar conta que era por medo da rejeição. E sem coragem de enfrentar a rejeição, eu nem teria começado o meu canal. E você, o que você está deixando de fazer por medo da rejeição? Muito obrigado por assistir. Vou deixar o link do livro na descrição. Comprando por esse link, você ajuda o canal sem gastar nenhum centavo a mais. E se você gosta do meu trabalho e pode me ajudar financeiramente, o link do meu apoia-se também está ali. Qualquer quantia já ajuda muito. Deve ser o 20º vídeo que eu falo isso, mas como vimos, rejeição tem um número. Quem sabe seja esse. E se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muita rejeição pela frente.